Agora você pode pedir três desejos Três desejos Eu vou fazer tudo o que você quiser Três desejos Três desejos Três desejos Vou voar no tapete de Aladim Pra levar você ao meu arém Vai mexer seu ventre para mim Eu vou fazer o que você quiser Ali, babá Os manos para o ar Babá Ouvido sem parar Babá Os manos para o ar Babá Ouvido sem parar Babá Vou dançar Sem pedido Realizar Vou dançar Vou dançar Sem pedido Realizar Oh, oh, oh Begir Vou dançar Rezar Tudo bom Begir Vem e vem Vou voar, cantar o que ficar ali Pra levar, você é o meu harem Vai mexer, seu ventre para mim Vou fazer, o que você quiser Jali, babá, gostamos para o ar Jali, babá, vou ver você pra Jali, babá, gostamos para o ar Jali, babá, vou ver você parar Vou dançar, vou dançar, seu pedido realizar Vou dançar, vou dançar, seu pedido realizar Vou pedir, começa a rebolar Vou pedir, vem me hipnotizar Vou pedir, seu pedido na boquinha E baila o trapinha Jali, babá, gostamos para o ar Jali, babá, vou ver você parar Jali, babá, gostamos para o ar 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 E aí